o zumbi apocalipse fala galera do youtube e bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou o hunter hoje o pessoal traz mais um vídeo aqui da minha base é a parte 2 parte 3 já postei aí no canal o áudio saiu bugado mas tá de boa aí eu não deixei o vídeo muito grande tá em ter pequenidade acho que dá pra você sentir de boa é a parte 3 voltar postando depois tudo certinho se não problema se dá eu vou gravar novamente a parte 3 para tá postando tudo certo para vocês aí eu sou você assim para não deixar você se vídeo aí é também para dar já da continuidade né na base e aí a parte 2 tá dando a continuidade na parte 3 que vai ser a parte dos dinos lá né da argentavis do piteiro e outros dinos que eu vou tá colocando lá na parte de cima vou tá fazendo outras partes aqui também que é a primeira segunda terceira andar e lá volta falando celeiro vou tá fazendo outras coisas ali do lado da base mas aí deixa para outro próximo vídeo né então é isso aí só o vídeo tá bem top só vocês assistir tudo o que é nós né até o próximo vídeo aí você se assistiu agora que você quiser continuar assistindo tá bem top a base aí para vocês já ficar sabendo aí como é a base e depois vou tá complementando aí a base com os índices que eu devo tá colocando por dentro da base aí né mas é isso pessoal até o próximo vídeo falou fica com o vídeo aí é nóis né fui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?